Toda dieta de emagrecimento, uma hora ou outra, para de funcionar. Isso não é um argumento contra as dietas, na verdade é um fato simples da vida. Se ela não parasse de funcionar, se você não parasse de emagrecer, você ia emagrecer até sumir. Não é isso que acontece. Tá tudo bem se a dieta para de funcionar quando você chegou no seu objetivo, né? Na verdade, nem é que ela para de funcionar, é que você para de perder peso. Vamos supor alguém que tinha 30 quilos para perder, emagreceu os 30 quilos comendo de uma forma saudável, até a saciedade, sem passar fome, de um jeito leve que ela consegue manter, ela parou de emagrecer depois de perder os 30 quilos e continua vivendo a vida dela saudável, ela mantém os resultados. Esse é o padrão normal dos nossos alunos, por exemplo. Agora, o problema acontece quando a dieta para de funcionar e você ainda não atingiu a perda de peso que você queria. Vamos supor essa mesma pessoa que queria emagrecer 30 quilos, ela perdeu os 10 primeiros quilos e aí estacionou a perda de peso. Aí a gente tem um grande problema. O problema é que se essa pessoa continuar fazendo a mesma estratégia, vai ser muito difícil para ela emagrecer. E por quê? Porque o seu corpo, ele está sempre gerenciando recursos. Evolutivamente, quando você restringia calorias ou nutrientes, não era porque você estava de dieta, era porque esses nutrientes, essa energia, os alimentos em si, se tornaram escassos ao redor. É só assim que o ser humano antigo comia menos calorias do que precisava. Então, o seu corpo entende essa restrição como um perigo, uma aproximação da morte. E cada dia que você passa nesse déficit, devendo energia, o seu corpo fica em maior estado de alerta. Então, fica mais difícil emagrecer. Você perdeu os 10 primeiros quilos, o seu corpo se adaptou a esse novo nível de ingestão energética, de ingestão de nutrientes, e agora vai ficar mais difícil para você continuar perdendo peso com a mesma estratégia. Ou seja, às vezes o que você precisa fazer para perder os primeiros 5 quilos, por exemplo, não é a mesma coisa que você precisa fazer para perder os últimos 5 quilos. A gente chama esse momento, onde a sua dieta parou de funcionar, mas você ainda não chegou no peso que queria, na composição corporal que queria, de platô de peso, ou platô de perda de peso, ou o efeito platô. Basicamente, a palavra platô se refere a esse patamar de onde o seu peso não baixa mais. E nessas horas, a gente tem duas alternativas. Geralmente, as pessoas fazem o jeito errado, tá? Tem o jeito certo e o jeito errado de quebrar o platô. Qual que é o jeito errado? Que é o que a maioria das pessoas faz quando chega num platô. As pessoas falam, ok, eu tô comendo, sei lá, 1.200 calorias por dia e não estou mais emagrecendo. Eu vou comer menos, vou comer menos calorias. E por que que isso é o jeito errado? Porque até pode, por alguns poucos dias, talvez uma semana, duas, ajudar a pessoa a continuar baixando o peso. Afinal, ela tá, justamente, comendo menos energia do que ela tá gastando, e ela emagrece, ela quebra esse platô, só que só por um pouquinho de tempo. Por quê? Porque o corpo vê essa nova restrição como algo ainda mais perigoso, ainda mais aproximador da morte. E a pessoa, no caso, né, o metabolismo da pessoa, no caso, diminui pra compensar. Um exemplo simples de como seria isso, né, que o nosso corpo não é bobo, ele foi programado pra evoluir, é imaginar que você ganhasse, por exemplo, 10 mil reais por mês. E você tá acostumado a gastar 10 mil reais por mês. Aí, de repente, você recebe um corte no seu salário e você começa a ganhar 5. É normal que no primeiro mês ou no outro, você até tenha essa déficit, né? Mas depois você vai ajustando o seu nível de gastos. Só que, de repente, você tem outro corte, que é, por exemplo, essa nova redução de calorias pra 2 mil reais. Você vai gastar cada vez menos. O seu corpo faz algo parecido com o gasto energético. Se você tá só cortando calorias, é isso que acontece. Se o seu metabolismo fica cada vez mais lento e pra você ficar cada vez mais difícil perder peso. E pior, nesse outro cenário, você ainda vai estar passando fome. Você vai estar propositadamente comendo menos. Então, você vai estar passando fome, com o metabolismo mais lento e não vai mais perder peso. Talvez você vai chegar em outro platô logo depois, ainda muito longe da sua meta. Esse é o jeito errado. E que, infelizmente, a gente observou que é o que a maioria das pessoas faz. E qual que é o jeito certo, então, de quebrar o platô de peso? O jeito certo de quebrar o platô de peso é dando alguns estímulos pro seu corpo que vão, naturalmente, forçar ele a aumentar o metabolismo e a encarar o ambiente como algo que não tá com tanta escassez. Então, vou dar um exemplo simples. Você sabia que, por exemplo, um dos nutrientes que você pode comer, ele pode aumentar o seu gasto energético só pra digestão dele, vai te dar mais ansiedade e vai te ajudar, ainda por cima, a diminuir menos o seu metabolismo? A gente fala sobre isso numa das nossas 10 estratégias, tá? É uma das estratégias que a gente fala sobre a priorização desse nutriente. Um outro exemplo é que muita gente tenta fazer exercícios pra emagrecer. E tenta fazer caminhada, aula de zumba, enfim, todo tipo de coisa, corrida, bicicleta, dança, o que for, a pessoa tenta colocar no dia a dia dela. E não tem nada de errado em se exercitar. Se exercitar é bom e saudável. Só que depender disso pra aumentar o seu gasto energético é pior ainda. Porque você tende a ficar com fome depois de se exercitar. Quem é que não saiu pra fazer uma corrida, por exemplo, e volta pra casa morrendo de fome? E não só você fica com fome e compensa esse gasto com a sua alimentação, como também você tende a ser menos ativo depois. Se você fez um treino pesadíssimo, assim, de corrida, por exemplo, no sábado, chances são que no domingo você não vai querer nem levantar do sofá. Então, você tem que entender que o seu corpo tem esses mecanismos compensatórios. Só que existe um jeito de driblar com algum deles, né? Por exemplo, tem um tipo de exercício que você não leva muito tempo. Você pode treinar duas, três vezes por semana, duas horinhas por semana. E ele aumenta o seu gasto calórico em repouso, em quase 100 calorias por dia. Ou seja, ao longo de um ano, essas 100 calorias podem parecer pouco pra você. Mas ao longo de um ano, isso é o equivalente a queimar 5 quilos de gordura, 36.500 calorias, sem você fazer nada. Ele aumenta o seu metabolismo de repouso. Então, não é que nesse exercício você queima mais calorias com ele. Você queima mais calorias quando não está fazendo ele, por causa dos efeitos que ele gera. E qual que é esse tipo de treino, né? A gente fala sobre isso em detalhes. É uma das nossas top 10 estratégias da nossa imersão quebrando o platô. Um outro equívoco comum que a gente observa, é que muita gente acha que o platô é uma coisa inevitável ou inquebrável. E elas tendem a associar isso com alguma coisa que elas não podem mudar. Então, falando da genética, a minha genética é assim mesmo. Ou meu metabolismo é lento. Ou depois de tal idade, geralmente é uma idade logo antes da pessoa. 30, 40, 50, 60 anos, o que for. É mais difícil emagrecer. E tudo isso até tem um fundo de verdade. De fato, você mesma, né? Com 60 anos vai ter mais dificuldade de emagrecer do que você tinha aos 20. Só que isso não quer dizer que pessoas de 60 anos não podem emagrecer. Tanto que a gente tem várias alunas que emagrecem. Por exemplo, a Karen, que aos 50 e poucos anos, emagreceu, ganhou massa magra e quebrou vários platôs com a nossa ajuda. A gente tem um acompanhamento de perto com as pessoas e a gente pode ver vários e vários casos. A Miriam é outra aluna nossa que, aos 65 anos, emagreceu, quebrou o platô, eliminou 20 quilos e manteve esses 20 quilos eliminados. A própria Vanessa também, já cuidando da netinha, do gênero, com a vida corrida, ela conseguiu eliminar 20 quilos e manter esses resultados também. Agora, são poucas vagas que temos de consultorias personalizadas que a gente oferece de pertinho. Porém, a gente criou esse programa aqui justamente para ajudar você a ter acesso às mesmas ferramentas que a gente usa nessas mentorias VIPs, só que por uma pequena fração do preço. É disso que eu estou falando quando eu falo da imersão quebrando o platô. E nessa imersão, você vai aprender justamente a identificar o que é um platô real. Muitas pessoas começam a usar as estratégias na hora errada, porque elas acham que estão no platô e na verdade não estão. Quais os alimentos certos para comer e quebrar o platô. E também, como fazer para você conseguir continuar emagrecendo, sem passar fome, sem contar calorias, sem comer menos, até chegar no seu peso ideal. Esse conjunto de estratégias está disponível para você nesse momento, tocando no botão abaixo. E eu recomendo que você aproveite para garantir a sua vaga enquanto a gente está oferecendo com valor promocional. A gente está dando um valor promocional para essas primeiras dezenas de vagas, justamente para colher mais e mais depoimentos e no futuro ampliar ainda mais o programa e aumentar o valor dele. Então, se você está vendo esse vídeo nesse momento, é porque ainda está no valor promocional. Eu recomendo que você toque no botão abaixo para desbloquear o seu acesso vitalício à gravação, a todas as estratégias, os materiais de apoio e resumos. E ainda ter essa ferramenta, esse arsenal de ferramentas à sua disposição para você usar quando e quantas vezes você quiser. Toca no botão abaixo, preenche os seus dados, sabe, vai precisar do seu nome, você pode pagar por cartão de crédito, pix, boleto, dá para parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, recomendo que você haja, que você faça isso agora, afinal de contas, o platô não vai se quebrar sozinho e quanto mais tempo você passa em platô, mais difícil é quebrá-lo depois. Então, aproveite essa oportunidade, a sorte de sorriu para você ter acesso a essas ferramentas, se eu fosse você, não deixaria passar. São mais de 9 anos de estudo, são dezenas de alunos que temos, na verdade, dezenas de milhares de alunos que temos e você pode se tornar um deles nesse exato momento. Começa a emagrecer ainda hoje, toca no botão abaixo, preenche seus dados e logo o seu acesso será liberado imediatamente. Distraga a sua vaga e a gente se vê lá dentro. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.